Fala meu povo, chegamos no quarto episódio, ia falar na quarta parte da quarta parte, mas no quarto episódio da quarta parte, pela Casa de Pavela, obrigado a todo mundo que já está assistindo nossos vídeos, que já deixou comentários, não dê spoiler, essa é uma dica boa para todo mundo, tem gente que realmente assiste um episódio e assiste um vídeo, e lê comentários e comenta, então não dê spoiler nos comentários, é importante avisar, lembrando que os links para os três primeiros vídeos estarão aqui na descrição, assim como o link para a playlist de La Casa de Pavela, aqui no canal, tem vídeos desde a primeira parte, então se você ainda não adentrou no universo de La Casa de Pavela e caiu aqui do nada nesse vídeo, comece pelo começo, os links estão todos aqui na descrição, certo, parabéns? Certo, Crisqueira, eu tenho que falar uma coisa, esse vídeo vai sair um pouco mais atrasado que os outros, sim, eles vão sair atrasados, vai sair atrasado porque eu precisei dormir, sim, também a gente precisou dormir e tivemos também que fazer uma pequena baloada por conta de canibalização de vídeos aqui no YouTube, mas fiquem tranquilos, não pararemos essa maratona no meio, ela vai até o final, vocês terão vídeos sobre todos os episódios, comentando todas as nossas reações. Mas eu tenho uma pergunta para você, quando a gente dorme, o que acontece com a nossa mente? Descansa. A gente organiza os pensamentos. Sim. E nessa organização dos pensamentos, eu lembrei de algo, Crisqueira. De que? Desse cara, El Bigodon. El Bigodon. É nosso amigo Bigodudo. Me gusta El Bigodon. Né? Sim, ele é muito bom. Eu fiquei olhando para ele e falei, caralho, esse cara me lembra alguém. Ele lembra o Jamie Lannister. Jamie Lannister? É, aí, ainda mais com a mascarinha assim. É, com a mascarinha assim, o rapaz lembra mesmo. Lembra o Jamie Lannister. Mas ele lembra alguém muito mais. Quem? Eu era apenas um rapaz latino-américa no Belchior, quem diria, hein? Ele é muito Belchior, meu Deus, nunca mais ele vai ser outra coisa. Caraca, nosso amigo Belchior. Nosso amigo Belchior. É a cara dele. É esse o nome dele a partir de agora. É. Quero começar comentando sobre esse quarto episódio de La Casa de Papel, o Panda vai rir pra sempre disso. Sobre as camadas de lá, inspetora Alicia. Nesse episódio a gente dá um passo a mais no que existe de estrutura por trás dessa mulher maligna e cheia das intenções escusas, que ela é muito estranha. A inspetora faz, a nossa querida Lisboa, faz uma jogada de mestre. Ali, tentando atingir o emocional dela. Ela tenta virar o jogo, né? Naquela mesinha. E ela acaba descobrindo que o marido da Alicia morreu há dois meses apenas, de câncer de pâncreas. E que ela tá ali, grávida, lidando com o luto, lidando com a perda. Quando uma pessoa... Gente, isso é clássico nas histórias de psicopata. Quando você está de luto, seus critérios de se importar com o mundo vão a menos cinquenta. Não tem como. Você precisa responsabilizar alguém porque isso é do ser humano. Dentro do luto, você aponta dedos. Você quer encontrar a falha na Matrix que fez você perder a pessoa que você ama. Verdade. Esta mulher está jogando toda essa energia do luto dela, neste caso. E é por isso que ela consegue ser tão fria. Porque o máximo que um ser humano consegue ter de emoção que desola, que destrói, é a perda de alguém que se ama muito. Isso é uma coisa, assim, incomparável com qualquer outra coisa ruim que aconteceu na sua vida. Mas você não questionou a realidade dessa informação, não? Não, eu acreditei real. Mas isso justifica muito a forma com que ela age, a forma que ela pensa. Ela é fria porque ela tem uma dor maior no coração dela. Então ela não se importa. Isso é sensacional. É uma jogada de mestre do roteiro da série. É, é uma jogada de mestre mesmo. Achei incrível. Até pra gente justificar na nossa cabeça o comportamento dela, né? Sim, a gente compreende. Agora a gente fala assim, ok, ela pode ser esquisita o quanto ela quiser, porque ela acabou de perder o marido e ela está grávida. Tipo, okzaço pra ela, sabe? Achei jogada de mestre sensacional. Ainda me preocupo com Lisboa, não confio muito bem em 100% do que está acontecendo ali dentro daquela tenda, porque ela tem altos e baixos de emoção o tempo todo. Ela fica nervosa, ela fica apreensiva, ela entrega um pouquinho, depois ela se recupera. Eu até ficaria desse jeito se eu não conhecesse a Lisboa nessa mesma pressão. Aham. No momento que ela é mais pressionada é quando ela tem as melhores ideias. Pois é, isso acontece. Ela é muito como o professor nesse sentido, né? Exato. Então, e aí foi uma parada que foi falado por nós no último vídeo e que foi falado nesse episódio, é que, entre a TOC e o professor, né? É que é perigoso a Lisboa estar lá dentro porque ela sabe todo o plano. Uhum. Ela é a única pessoa, além do professor, que sabe o plano inteiro. Sim. Então, assim, cada vez mais se solidifica a ideia de que a Lisboa vai tocar o plano e o professor vai estar... Entendi. Eu acho que eles estão entregando cada vez mais informação. Bom, dentro do banco, deixando em suspensa ali o professor e a Lisboa, não sabemos o que vai acontecer. É, porque até o professor tá de mãos atadas pra caramba. Dentro do banco, o Palermo conseguiu incentivar, então, que aquele demônio do chefe de segurança se soltasse da algema e o cara é uma arma de guerra, entendeu? Ele é o Josh Brolin. É. É Josh Brolin, não é? É. Aquele cara bizarro que... Toda vez que esse homem aparece numa tela, eu falo, acabou, morreu todo mundo, não tenho mais o que fazer. É isso mesmo, entregue os panos, as armas, tudo. Esse cara é tipo isso, sabe? Ele se soltou e acabou. Ele conhece aquele banco como ninguém. Ele conhece todas as entradas secretas. Ele está num quarto do pânico que tem acesso a todas as informações. E é desesperador saber que um homem desse, que tem zero escrúpulos com relação à humanidade, está ali, liderando agora, sozinho, uma resistência interna do banco. Todos choram. É desesperador. E ele já atacou a Tóquio, então, não sei o que vai acontecer agora. Então, mas sabe o que é interessante nisso? É aquela metalinguagem do sequestro. Porque agora a Tóquio foi sequestrada dentro de um sequestro, sabe? E vai escalonando a parada. É, mas o cara está sozinho. Então, ele foi muito certeiro em atacar a pessoa que tem o rádio de comunicação com o professor. Ali ele bloqueou as ordens e ele foi muito certeiro, muito perfeito, como sempre, porque ele é o chefe de segurança. Ele precisa ser estratégico. É, só que eu acho que essa informação, pelo Antonioso, como é o nome dele, aquele policialzinho lá, essa informação vai chegar na Lisboa. Então, a Lisboa pode ter essa informação e conseguir passar alguns comandos ali internos. Eu estou com muita fé na Lisboa, cara. É, eu tenho fé na Lisboa, mas eu não sei por qual caminho ela vai seguir. Se ela vai seguir para o caminho de falar com o professor, ou se ela vai seguir o caminho de ir direto ao ponto, de ir direto para a galera que está lá dentro. Empresa do matriarcado. Pois é, pois é. Dentro do banco também a gente tem Nairobi que quase morreu. Nossa, salve Nairobi. Mas foi recuperada ali, enfim, teve seu respiro ali naquele momento, já ficou um pouco mais tranquila. Ela está bem, né? Está. Está coloridinha já, já está com uma saúdezinha ali, não está quase morrendo, ainda bem. Caramba, ainda furou o pescoço do cara. É, nossa, ela é muito sinistra, né? Caramba, ela é muito maneira, cara. Bom, também tem ali a relação Denver e Rio, que pseudo se ajustou, só que nesse momento a gente já sabe que o Rio entregou informações mesmo. Ele não resistiu, ele não falou tudo para o professor. E isso fica claro logo naquele diálogo que o Denver tem com ele de não, você é um cara honrado, eu acredito em você, pipipi, popopó, e vamos atrás desse cara. E sai andando e o Rio dá aquela parada do tipo, ops. Ou seja, ali ele já entrega que entregou o ouro. É, entregou e eu fiquei meio bolado porque nessa que eles estão caminhando, ele fica apontando a arma direto para o Denver. Sim, sim. E ali eu fiquei assim, caramba, imagina se ele se voltar. Mas essa é a jogada de mestre da inspetora, né? Ela precisa desestruturar o sistema de dentro para fora. É. Porque o que deu errado, muito entre aspas, para a polícia com a primeira inspetora, que é a Lisboa, é que ela não tentou desestruturar o sistema. Ela ficou na negociação com o professor. Aham. E nessa negociação ela foi manipulada. Porque essa era realmente a estratégia do professor. Mas você acha que o fato do Rio ter terminado com a Tóquio faz parte desse plano? Eu acho que ele está em pânico. Ele não sabe, não é que ele esteja guardando as dores do trauma. Eu acho que ele está guardando as dores de ter dado informações. Sabe, ele vazou. Ele foi a ponta fraca do plano do professor. Ninguém quer ser a ponta fraca do plano do professor. Então eu acho que ele está lidando com a culpa. Isso é mais forte do que o trauma nesse momento para ele. E aí ele precisa se afastar de todo mundo. Mas tem um negócio que a Estocolmo falou dele. Falou, pô, cadê as suas marcas? Sim. Cadê, você não emagreceu? Aí depois ele jogou o papinho dele lá de trauma e a Estocolmo voltou atrás. Mas o que a Estocolmo falou nessa hora tem super lógica. Sim. É um raciocínio coerente. Ele não tem marcas. Além de como ele reage, as expressões e os danos psicológicos, ele não tem marca física nenhuma. Sim. E o que apareceu é ele apanhando, ele amarrado. Mas é a imaginação dele. A gente sabe o que está na cabeça dele só. A gente vê o que ele nos entrega, né? Bom, agora nós estamos indo para o quinto episódio de La Casa de Papel. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo para vocês. Talvez a gente dê uma aceleradinha agora na publicação de alguns vídeos. Vamos ver como vai ser. Bueno. Mas pode ficar tranquilo que teremos vídeos de todos os episódios até o final da temporada. Hoje ainda aqui no canal. Vem acompanhando. Fica vindo aqui no nosso canal o tempo inteiro para curtir à vontade. Boa. Tinha mais alguma coisa que a gente tinha que falar? Sempre tem. Aí a gente termina o vídeo e a gente fala, ih, faltou isso. Enfim, depois a gente continua. Deixa aqui nos comentários o que você acha que a gente devia comentar, que a gente volta no próximo vídeo comentando. Beijo, que eu quero ver o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau, tchau.